Teus olhos na chuva da tarde A dança macia das nuvens do céu O sonho do poema A canção que eu fiz pra você Teus olhos na chuva da tarde A dança macia das nuvens do céu Um sonho, um poema A canção que eu fiz pra você A dança macia das nuvens do céu A dança macia das nuvens do céu E o sol, e o sol E o sol, e o sol Teus olhos na chuva da tarde A dança macia das nuvens do céu Um sonho, um poema A canção que eu fiz pra você A dança macia das nuvens do céu